Quem nunca assistiu a Fina Estampa e deu de cara com o Pereirão e se perguntou, existe um profissional assim na vida real? Sim, existe, é a Loca Marino, que faz do reparo básico até as grandes obras. Confira na matéria de Marino Shoa. O que é a Loca Marino? Há muito tempo, a gente ouviu e achou legal, trouxe para aqui, para o nosso estado de Goiás, tentar oferecer o que é melhor dentro do segmento de reparos e construção civil para vocês. Então a empresa dos Estados Unidos serviu de inspiração para a Loca Marino? Com certeza, com certeza. E que tipo de serviço que o cliente encontra aqui na empresa de vocês? Bom, a princípio não se limita só em reparos, em troca de lâmpada ou fazer algum tipo de manutenção em chuveiro, e vazamento. A Loca Marino hoje está estendendo desde a parte de construção civil, pintura, instalação de ar-condicionado, parte de gesso, serralheria, desde o segmento civil completo, hoje nós estamos aptos a fazer. E como funciona o processo de atendimento ao cliente? Bem, hoje a gente tem o site da Loca Marino, onde o cliente está entrando em acesso pelo site ou pelo telefone, entra em contato com a gente, faz o agendamento, o agendamento é no mínimo 3 horas, para a gente estar atendendo o cliente. Hoje os profissionais são todos capacitados, formados dentro do seu segmento, então tem cada profissional na área de pintura, área elétrica, hidráulica, edificação, temos arquitetos, engenheiros, pessoas totalmente capacitadas para fazer esse atendimento. E garantia, com certeza. E falando em garantia, qual é o tempo de garantia? O cliente pode ficar tranquilo, o serviço é entregue no prazo previsto do orçamento? Como que funciona essa questão? A garantia, a gente sempre tenta surpreender a expectativa do cliente, né? E o prazo de garantia, um ano, hoje é o tempo previsto que a gente coloca. Além disso, temos hoje o segmento seguro civil, tá? Hoje que a empresa paga um seguro com o cliente, caso aconteça algum dano, algum tipo de transtorno com o cliente, hoje nós temos o seguro para acionar. Então o cliente está totalmente amparado junto com o INSEE. Sérgio, qual seria o maior diferencial da Locamari? Atendimento, prestatividade, compromisso com o cliente, facilidade em termos de orçamento, condições de pagamento. Hoje nós parcelamos em até seis vezes no cartão, sem juros. Então hoje o compromisso nosso maior é fazer com que o nosso público tenha a vontade e o prazer de chamar a Locamarelo para ser atendido. Música Música Que tal ter um super cinema em casa? Isso já é possível com a ajuda da loja Galpão Decor. O de casa indica o Sofá Shenzes, feito com tecido de fibra de bambu. Retrato e reclinável, a peça traz opção em vários tipos de módulos e cores, sem falar na sua praticidade e conforto. A Galpão Decor está localizada na T2, número 569, quase esquina com a T9. Inspirado nas famosas empresas americanas, a Locamarelo veio para solucionar os seus problemas. Serviços de reparo com a qualidade e garantia que você sempre quis. Do básico ao acabamento, da reforma à construção. Na sua casa ou na sua empresa, o nosso foco é servir. A Locamarelo conta com o seguro de responsabilidade civil para a sua garantia. Faça um agendamento de visita pelo nosso site www.locamarido.com.br Música O Gubifei está no mercado há 5 anos e é reconhecido pela excelência do seu trabalho e atendimento. Com a assinatura da chefe de cozinha, Carla Tamires, o Gubifei se tornou conhecido pela sua gastronomia saborosa e inovadora, sempre trazendo a característica de cada cliente para o Gubifei, que conta com pratos simples e requintados. Para aquela festa especial de casamento, aniversário ou confraternização de empresa, conte com o sabor do Gubifei. Música A Eletrolite é uma das principais empresas de distribuição e revenda de materiais elétricos em Goiás, sinônimo de confiança e segurança. Materiais elétricos, automação e iluminação industrial, comercial e decorativa. Você ainda recebe orientação precisa da equipe de técnicos e vendedores. Venha conhecer o nosso showroom. Música Eletrolite, Avenida Independência Setor Aeroporto, telefone 3212-2000. Música